Música Curitiba sediou uma das etapas do Campeonato Nacional de Robótica. Alunos de todas as regiões do país participaram da disputa. Durante três meses, cada um dos 25 grupos desenvolveu com as pequenas peças de encaixar um protótipo de uma base lunar. Os problemas e as soluções vieram das formas mais variadas. A gente foi vendo, o que a gente faz aqui? A gente brinca, a gente vai na piscina, a gente come, a gente respira. Então a gente foi vendo, a gente tem isso também na lua, né? Música Todos precisaram seguir alguns critérios para chegar à próxima etapa da competição. O primeiro deles é as equipes criarem uma base lunar, que é o tema desse ano, né? E ela tem que automatizar essa base usando elementos de robótica, tá? Essa é a pilar 1. O segundo pilar, eles têm que trabalhar com a investigação e a pesquisa. E criar um cartaz, que a gente chama de Show Me Poster, né? E mostrar o que eles aprenderam, tá? E o terceiro pilar são os core values. Os core values são os valores que eles vão tratar dentro da equipe e também entre equipes. Então, o que eu posso fazer para o outro para ajudar, né? E o que eu posso fazer para colaborar dentro da minha equipe para a gente ser bem-sucedido no nosso trabalho. Este grupo de Novo Horizonte, no interior de São Paulo, pensou na comunicação com a instalação de satélites. Para a locomoção, eles inventaram uma mochila jato e todo o resíduo produzido na base é reutilizado. As condições foram criadas como uma possibilidade do homem habitar a Lua se um dia a vida por aqui se tornarem sustentável. Isso seria uma grande evolução para o homem e também se um dia na Terra não houver mais recursos, nós podemos mudar para ela lá. Nas aulas de robótica, a gente utiliza desde os conteúdos de matemática, ciências, artes, engenharia e tecnologia. Então, a gente aborda esses cinco principais conteúdos e aí dentro desses cinco principais conteúdos a gente trabalha física, então tem ótica, aí tem toda a parte de mecânica, elétrica, a gente consegue trabalhar todos esses conteúdos dentro da sala de aula utilizando robótica. E aí é uma forma deles conseguirem visualizar um conteúdo que antes era só teórico. A grande surpresa desta etapa foi a visita de um dos diretores da área de educação da NASA. Ele viu de perto a produção e a criatividade dos alunos brasileiros. Em cada etapa, o contato e o intercâmbio entre os estudantes entusiasma professores e alunos. Tivemos que desenvolver algumas coisinhas com eles, trazer alguns estímulos diferentes para que eles começassem a pesquisar a fundo o problema, que no caso aqui era criar uma base lunar e ver na Lua, qual o problema? Vamos selecionar todos os problemas, vamos pesquisar só sobre o problema. Pesquisamos o problema, sentamos com a equipe toda e aí trabalhamos um brainstorm. Fizemos aquela chuva de ideias onde eles aprenderam como trabalhar essa questão da chuva de ideias, não descartar nenhuma que uma pequena ideia pode ser uma grande solução ou uma solução inovadora. Cada vez mais a gente está conseguindo fomentar as crianças a terem esse entusiasmo pelo conteúdo de inovação e de robótica. Para a gente é muito bacana porque, querendo ou não, eles são o nosso futuro. Daqui a pouco são eles que estão desenvolvendo um conteúdo, um VR, um game, participando de um grande filme. É importantíssimo a gente ter esse berço focado no conteúdo de tecnologia e inovação. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri